E aí, ô puto, ele não tinha piedade Começou no furto com 5 anos de idade Primeira vez que foi à escola, ninguém lhe aguentava Colegas que ele batia, medinas que apalpava as continas Ele cuspia na cara, nem os professores lhe conseguiam pôr para Não gostava das aulas, muito menos de estudar Passava o dia a apanhar beatas para fumar Via os mais velhos, com damas, com quito A fumar um mambo com cheiro esquisito Sempre cuspia, pensava no canto que ele ia criar Quando ele fosse creme, não respeitava a sua mãe O seu pai não se importava, pois eu só lhe batia quando ela mandava Era um alcoólico quase acabado E não punha dinheiro dentro do agregado com 10 anos Ele já era patife, já tinha chefe de novo E os seus leco esportivo, seu chapéu de rede Argolas douradas, já tinha dois mangas para as pequenas banhadas Dois que davam conversa, um sacava a carteira Só vesse resistência, chucula rasteira Mas era pouca dita, não dava quase nada Já estava na hora de aumentar a parar Com 14, aprendeu a fazer rodinha no bonde Assisti da sua vizinha Ele na moçada, fica na pendura Cuca lá atrás, com seus trinta na cintura Já fumava, chama um cigarro só para misturar O fumo na carola, ajudava-o a pensar Já comia, damas mais velhas Chupavam-lhe a pila, beijavam-lhe as orelhas Quanto mais dita tinha, mais que ele queria Com 16, sua primeira orizaria Três putos ilegais, que não cumpriam leis Mais velhos, chamavam-lhe senhor dos anéis Mas ele não dava confiança, apesar da idade Puto, adulto de mentalidade Criminoso, bandido, alto ou a sua cena Boas roupas, carregado, domina bronzoito Se tornava mais guerreiro Usou a ver que o Toshi, dava dinheiro Mas comprar Toshi, puta fora de questão Porque ele era bandido, e não da ocasião Combinava o traficante, rápido e depressa Davam-lhe a banhada e um tiro na cabeça Traficantes, caíam tipo torre de babel Tino, bico e cuca, cheio de papel Polícia, agora mais de mil na arena Porque eles também estavam metidos na cena Mas tudo aumentava, os meios corruptos Agora quem lhes dava guita eram os putos Eles estavam tipo não se passa nada Enquanto Babilão no seu espaço estudava convite Jô, eram patrões, imundo de hienas Eles eram leões, muto, filho da puta O trem do V cair, mas ódio de inimigo Só lhe o fazia subir Protegido por Deus, nosso senhor Coleta à prova P9M, um silenciador Mais uma banhada, três quilos para cortar Tudo corria bem até a hora chegar Foram embuscados por policiais E para dar a fuga era tarde demais Começou o típico e o pica foi atingido Um tiro no peito ficou logo este dia O típico apanhado da rixa, teve morte de repente Sou paia preto, tiro procurado pelo FBI Tiro não é gangsta, afroferma-me Tiro não é gangsta, afroferma-me Tiro não é gangsta, afroferma-me Tiro não é gangsta, afroferma-me